Música Tem início a busca diária de comida. Normalmente o menu consiste em besouros, mas este camaleão também come lagartos e algumas vezes até pequenas cobras, duas vezes maiores que ele próprio. Música Música No final da tarde, sobre as dunas, uma víbora está tendo crias. Música 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 A noite, ouve-se o coro das lagartixas. Provavelmente este é o som mais alto produzido por um réptil. A chamada é feita pelo macho. Significa tanto um aviso sobre o seu território para os outros machos, como um convite para que a menos exuberante fêmea entre em seu refúgio. Música A noite, as dunas transformam-se em um palco. Um diferente drama é representado por criaturas que fogem do calor do dia. Música O lagarto sem pernas busca insetos imediatamente abaixo da superfície da areia. É quase cego e provavelmente encontra sua presa através do seu olfato. Música A visão da lagartixa palmípede é particularmente boa durante a noite. Música E os pés com membranas, tão eficazes para escavar um refúgio, ajudam a lagartixa a se deslocar em silêncio em busca de sua presa. Música A própria lagartixa está em estado de alerta contra os predadores e este é um dos mais estranhos de todos. Não há nenhum outro animal como este em nenhum outro lugar do mundo. Música A toupeira dourada consegue viver na areia sem um refúgio. Música Não tem olhos, mas possui um olfato muito desenvolvido e uma extraordinária habilidade de detectar as mais suaves vibrações na areia. Parece nadar como um pequeno tubarão, vindo à superfície próximas às suas vítimas e puxando-as para dentro da areia, onde as come. É um predador voraz e gosta de caçar besouros, aranhas, cupins e, em particular, o lagarto sem patas. Música A gerbo Vivem em família nos refúgios sob as dunas e vem à superfície somente à noite. Alimenta-se de capim e insetos e multiplica-se quando estes elementos são abundantes. Música 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 A grande aranha cinzenta das dunas. Música Ela cava seu refúgio e forra todo o seu interior com seda. Depois, tece uma esteira com seda e areia para fazer um alfapão. Música A aranha cinzenta das dunas caça diretamente do seu refúgio. Colocando-se de cabeça para baixo, abaixo do alçapão, reagindo à mínima vibração da superfície. Alimenta-se principalmente dos grilos das dunas. Música Música Nem todo ataque é bem sucedido. Música Uma luta poderia danificar o refúgio. Assim, espera que sua presa esteja imóvel antes de arrastá-la para dentro. Música 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 Música